Atenção! Oi, dada a partida para o sétimo páreo do programa, vai avançando o Sugarcandy, tenta a primeira colocação, aberta, Gearbox tomou a terceira, tomou a segunda, avança por fora, tenta a primeira junto com o Halima Ruat, final do prolongamento, ele lá por fora, Gearbox mantém um corpo inteiro, Sugarcandy em segundo, vão se aproximando da curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, Gearbox tem a ponta um corpo inteiro, Halima Ruat em segundo, Sugarcandy em terceiro, pisaram a seta dos 500, ponteia Gearbox, um corpo inteiro, Halima Ruat avança por fora, avança Utiliter na seta dos 400, a Gearbox mantém dois corpos de vantagem, Halima Ruat em segundo, Caporfora Utiliter em terceiro, avança a competidora Coringa, na quarta colocação, pisaram a seta dos 300 do vencedor na ponta Gearbox, só na boca, mantém dois e três corpos de vantagem, a luta vai ser pela segunda colocação, expressinho alemão, mantém três e quatro de vantagem, Coringa tomou a segunda colocação, firme na ponta Gearbox, Coringa na dupla, cruzam a faixa final, Gearbox, Coringa, Halima Ruat, Sugarcandy, até as demais vamos aguardar a placar, anunciamos a fácil vitória desse expressinho chamado Gearbox.